Fala pessoal, passando aqui rapidinho, o euro já corrigiu, voltou para 1.1881, teve momentos de oscilação lá em cima, eu tenho essas ordens aqui abertas que eu deixei menorzinhas de 0.1 em cada uma, e elas já estão fechando, vou acabar, vou fechar elas agora, 15 para as 11 da manhã, horário de Brasília, vou fechar elas aqui agora, tá, acho que já deu, na verdade eu vou deixar alguma aberta ainda, vou fechar essas menorzinhas aqui, e essa daqui eu vou deixar um pouquinho mais para ver se eu consigo agarrar um pouco mais de movimento, embora, olha só, ela está nesse suporte aí de 1.1880 que está marcado aqui na linha vermelha, olha as minhas marcações como estão bem feitas, né, quem vem me acompanhando aí nos outros vídeos viu que eu fiz a marcação em 1.1800, depois deixei bem claro o canal que ia bater 1.1879, que ele está bem próximo aí, 2 pips, 3 pips desse suporte agora, e fiz a próxima marcação, não fiz agora, né, fiz já, tem um tempo, quem tem visto os vídeos aí é só entrar no histórico, respeitou todos esses canais, respeitou todos esses suportes e resistências, e é como eu gosto de operar, e está aí, o resultado está na conta, mas esta MT5 agora aberta aqui, para vocês já verem como vai funcionando também, então é legal vocês me acompanharem nessa jornada, e verem que não tem muito que inventar dentro do mercado, basta você saber fazer a leitura correta, basta você ter paciência, porque às vezes eu não tenho paciência, essas ordens todas que eu acabei de fechar e agora, elas estavam todas negativas, uns 20, 25 minutos atrás, e bastante negativas, estavam somando 55, 60 dólares negativas, todas todas elas, e acabei de fechar todas no look, tá, menos uma que eu vou deixar aí, talvez até deixe até semana que vem, vamos ver como é que o mercado vai se comportando, a partir de agora, pouca liquidez, o mercado inglês fechando, só vai ficar o mercado americano, tá bom? Um abraço aí para vocês, tudo de bom.